Eu ontem vi seu retrato, eu não me contivo e logo comecei a chorar Ai, ai, que dor, que tristeza danada, que saudade imensa, ausência me dá Peguei o meu telefone, mas não tive coragem de telefonar pra você Jurei por Deus te esquecer, mas querer não é poder Eu só não saio correndo, meu nevo avalado, minha casa não me cabia Meu coração sofrendo, minha saudade crescia Vem me aquecer, eu te darei o céu, é impossível viver sem você Eu te amo, te amo, te amo Vem pra ficar, eu te darei o infinito O amor é lindo e não deve morrer Vem pra ficar comigo Vem me aquecer, eu te darei o céu Eu só não saio correndo, meu nevo avalado, minha casa não me cabia Meu coração sofrendo, minha saudade crescia Vem me aquecer, eu te darei o céu, é impossível viver sem você Eu te amo, te amo, te amo Vem pra ficar, eu te darei o infinito O amor é lindo e não deve morrer Vem pra ficar comigo Vem me aquecer, eu te darei o céu, é impossível viver sem você Eu te amo, te amo, te amo Tchau 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 Tchau